Fala pessoal, hoje é muito bem-vindo a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando jogos desse dia 25, terça-feira, grade de jogos é interessante, tem jogos da Liga dos Campeões e tem jogos da Série A para a gente estar analisando, tá bom? E se você está chegando agora no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação, nenhum conteúdo que eu trago palpites diários para vocês e conteúdos semanais relacionados às apostas esportivas. Agora chega de enrolação e vamos lá analisar os jogos, que é o que interessa para vocês. E bom pessoal, lembrando vocês que o Bilhete Pronto vai seguir no final do vídeo, os demais vão estar nos grupos com o link aqui na descrição, só clicar nos links que você vai entrar no grupo Free, no grupo VIP, tem lá todos os links aqui embaixo, só você clicar na descrição e acessar os grupos lá no Telegram, ok? Agora vamos lá, começando Série A, Atlético Paranaense Palmeiras, jogo interessante aqui. O Atlético Paranaense vai jogar em casa enfrentando Palmeiras, que é o atual líder, tá? Tá com 33 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 2 derrotas, 71 pontos, o Internacional que está perdendo está com 60 pontos. Acredito muito que o Palmeiras vai ser o campeão do Brasileirão, não tem como tirar o título deles. Aqui vem o Atlético Paranaense em sexto, de 33 jogos, 14 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 40 gols marcados, 40 gols sofridos. Eu acredito aqui, pessoal, que seja um jogo para gols, tá? Para mais de 1,5 talvez seja um jogo interessante. Os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense em casa, 3 deram mais que 1,5 e fora o Palmeiras, os últimos 5, 4 deram mais de 1,5. Acredito aí muito num cenário para mais de 1,5. Ó, o Atlético Paranaense marcou nos últimos 5 jogos jogando em casa, então tem valor aí. E o Palmeiras é uma equipe muito forte, marcou nos últimos 4 jogos também fora de casa. Tá? Vamos só dar uma olhada na odd. 1,33. Interessante aí. Mais de 1,5 aí no jogo do Atlético Paranaense e do Palmeiras. No jogo do Palmeiras, com uma odd, 1,33. Fechou? Bora lá para a próxima. Flamengo e Santos, jogo interessante aqui também. Jogo de cachorro grande, jogo de equipes fortes. O Santos não vem tão bem quanto o Flamengo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Flamengo em terceiro, com 33 jogos, 17 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. 53 gols marcados, 30 gols sofridos. A race aqui muito bonita. O Santos em décimo segundo, com 11 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. 38 gols marcados, 30 sofridos. Vamos dar uma olhada aqui na odd. 1,70 para a vitória do Flamengo. Tem valor aí. Interessante. Para o Santos, 4,20. Vamos ver como é que o Santos está saindo fora. Ó, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória agora contra o Bragantino. O Flamengo em casa é muito forte. Vem de 2 vitórias, 1 empate e 1 vitória. Empatou com a equipe do Inter, que é uma equipe forte. Acredito num cenário para a dupla chance ao Flamengo. Ou a vitória do Flamengo seca. Se não tiver valor numa dupla chance, eu vou na vitória seca do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui na odd. 1,22. Tá valendo aí. Vou colocar uma dupla chance à equipe do Flamengo. Com uma odd 1,22. Vamos lá para a Liga dos Campeões, fase de grupos. Vou analisar aqui Benfica e Juventus. Ok? Jogo interessante aqui para mim estar operando. Jogo de equipes fortes. A classificação aqui. O Benfica em segundo colocado. Com 2 vitórias, 2 empates. Não perdeu até agora. Fez 6 gols em 4 jogos. Sofreu 3. A Juventus vem de 1 vitória e 3 derrotas. Sofreu 7 gols e fez 5. Jogo interessante aqui, pessoal. No meu ponto de vista, para mais de 1,5. Equipes fortes. A Juventus vai talvez tentar pegar alguma coisa aí na classificação. Mais de 1,5 em casa. O time do Benfica, os últimos dois, foi. E a Juventus fora também mais de 1,5. Tem valor aqui para mim mais de 1,5. Só vou olhar a odd para confirmar. 1,29. Está valendo aí mais de 1,5 nesse jogo. No jogo do Benfica. Uma odd de 1,29. É isso. Feito. Bora para a próxima. Vou analisar aqui também, pessoal. Dortmund e Manchester City. Esses outros dois jogos aqui não vou operar. Vou operar esses últimos três jogos aqui também. Então vamos lá. Dortmund e Manchester City. Jogo interessante aqui. Jogo de cachorro grande. Manchester City em primeiro colocado. Com 3 vitórias, 1 empate. Não perdeu até agora. Fez 11 gols em 4 jogos. Sofreu apenas 1 gol. É, o Manchester City é brabo. Dortmund em segundo colocado. Com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 9 gols marcados. 4 gols sofridos. Cenário muito para ambas marcam aqui. Cenário muito para ambas marcam. Vamos ver em confrontos diretos. Nos últimos 5 jogos, 4 ambas marcaram. Menos 1 aqui. Mas é um cenário para ambas marcam. São dois times fortes. Acredito muito mais numa vitória talvez do Manchester City pelo que está jogando do que o Borussia. Mas aqui é um jogo indefinido para resultado. Mais de 1,5 provavelmente vai estar pagando muito pouco. Acredito num 2,5? Acredito. Acredito num mais de 2,5 aqui. Vamos dar uma olhada. Em casa, 1 a 1 contra o Sevilha. Fora o Manchester City. É, 1 a 1 também, cara. É meio arriscado, tá pessoal? Meio arriscado. Vamos ver a odd aqui. 1,60 para a vitória do City. Se tiver um valor numa dupla chance ao City, eu vou. Para mim vai ter mais valor aí do que mais de 1,2,5. É mais arriscado, né? Mais de 2,5. 1,17 dá para montar um bilhete bacana, tá? Mais de 1,5, 1,14. Mais de 2,5, 1,50. Quem quiser ir mais num 2,5, vai. Os últimos 3 jogos que eles se enfrentaram deu mais de 2,5. Mas eu vou colocar aqui uma dupla chance ao City. Porque essa odd é 1,17. Eu consigo montar alguma coisa que eu escantei com cartão. Para buscar uma odd de 1,80 em uma aposta personalizada. Então eu vou colocar uma dupla chance ao Manchester City. Não costumo pegar odds abaixo de 1,20. Quem me acompanha aqui sabe. Mas tem valor aqui a vitória ou o empate ao Manchester City aqui. Próximo é Paris Saint-Germain e Raifat. O time do Raifat. Paris Saint-Germain, pessoal. É aquilo que eu falo, pessoal. Eu tenho meio que um receio de apostar no Paris Saint-Germain. Em casa, vem jogando muito bem. Vem de 4 vitórias e 1 empate. A race deles aqui está muito bonita. O Raifat, fora de casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. Classificação. Paris Saint-Germain, primeiro colocado. 2 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Fez 7 gols, sofreu 4. O Raifat, vem de 1 vitória, 3 derrotas. Sofreu 8 gols, fez apenas 4. Fez 1 gol por jogo. Aqui é cenário para mais de 2,5. Acredito em mais de 2,5. Se o Paris Saint-Germain não fizer mais do que 2 gols nesse jogo, pode aposentar o Paris Saint-Germain. Porque, pelo amor de Deus, vai jogar contra o Raifa, que não está muito bem. Então, se não vier com uma goleada para o Paris Saint-Germain, eu vou estranhar. Então, para mim, tem muito mais valor apostar a favor de gols do que contra aqui esse jogo. Porque é uma equipe muito mais forte que a outra. Mais de 2,5 nos interessa. Até porque o resultado final no Paris Saint-Germain não vai estar pagando nada. Ó, 1,9 para a vitória. Mais de 2,5, 1,30. Vou computar mais de 2,5, tá? Mais de 2,5 gols aí no jogo do Paris Saint-Germain. Com uma áudio e 30. Feito? Bora para o último. RB Leipzig versus Real Madrid. Jogo interessante aqui também. O RB Leipzig é uma equipe muito boa. Está muito forte. Ó, em casa vem de 5 vitórias. Race maravilhosa aqui. Mas vai enfrentar o Real Madrid, né? O Alamadri não é brincadeira. Vem de 4 vitórias e 1 empate. Cenário interessante aqui para gols. Tá? Dupla chance é o Real Madrid? Vale também. O Real Madrid vem jogando um futebol puro, um futebol bonito. Mas vai enfrentar RB Leipzig. Então eu prefiro garantir alguma coisa em gols. Sinceramente aí, tá? Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Real Madrid, 3 vitórias, 1 empate. Nenhuma derrota. Está invicto. Fez 8 gols, sofreu 2. O RB Leipzig vem de 2 vitórias e 2 derrotas. Fez 6 gols, sofreu 7. É um cenário mais favorável ao Real Madrid. Mas eu acredito em mais de 1,5 aqui. Tá? Mais de 1,5 me interessa. Ó. Em casa, o RB Leipzig nos últimos dois jogos deu mais de 1,5. Fora o Real Madrid deu mais de 1,5. Jogo interessante ir para mais de 1,5, tá? Vamos ver a odd. 1,22. Bacana. Dá para montar também um bilhete top aí. Mais de 1,5 aí no jogo do Real Madrid. 1,22. Feito, pessoal. Esses foram os palpites aí para essa terça-feira, dia 25. Grade de jogos interessante, não muito grande, mas com jogos de valor aí para a gente estar operando, tá? Os palpites estão aí. O bilhete segue logo adiante aqui. E os demais, como eu falei, vão estar nos grupos com os links aqui abaixo na descrição e no comentário fixado. Beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo.